Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do Chá e Prosa com a Alexandra Gomidi. Hoje recebendo aqui no estúdio a Juliana Ariete e a Erika Kropotov, a pneumologista infantil e pediatra, para conversar com a gente aqui um pouquinho sobre os cuidados que devemos ter com as crianças e com os idosos agora no inverno. Bom, meninas, acho que a gente pode começar falando um pouquinho para o pessoal da experiência de vocês, o que vocês já trabalhavam, o que faziam lá no Brasil, o que estão fazendo aqui agora, para que a gente dê a introdução à nossa prosa de hoje. Bom, eu sou pediatra com especialização em pneumologia infantil, já trabalhava no Brasil há muitos anos na minha especialidade e vim para Braga para fazer o mestrado na Uminho em gestão de unidades de saúde. Então você veio para estudar? Para fazer o mestrado, sim. Ok. Eu sou Erika, sou pediatra geral, estou aqui recentemente, há um mês e pouco, voltei a trabalhar, eu vivi 16 anos aqui em Portugal, em Braga, trabalhei inclusive na emergência do hospital público, na pediatria, e estou retornando agora com a família, definitivamente, seis anos depois, estou fazendo doutoramento em neurodesenvolvimento e trabalhando no hospital privado de Braga da Trofa de Nogueira. Então você já está atuando? Já retornei agora em novembro, é bem recente, meu retorno ao trabalho, ao mercado de trabalho. Ok. E como é que foi esse processo da revalidação? Você ainda está em processo? É, a prova vai ser insonível. Tem prova? Tem prova, tem. São três provas. Olha só! Você passou por isso? Como é que foi o seu processo? É, eu passei por isso em 1996, não é? Então tem muito ano, né? Eu fiz prova, foi num dia só, no Hospital do Porto, um clínico geral, um cirurgião, um ginecologista e um pediatra. Eu fiz prova prática oral com os quatro. Olha, que interessante. Eu sobrevivi, foi bem duro. Bem tenso, né? É. E deve ser uma situação interessante, né? São três também agora. É a escrita, aí quem passa para a escrita faz a prática, quem passa na prática é uma apresentação de um caso clínico, alguma coisa assim. A verdade passa por uma banca, né? É, uma banca. Olha que legal. E todas vão sendo eliminatórias. Então você vai encarar isso agora. Vamos. Vamos partir do janeiro. Vamos encarar esse desafio. Bom, Érica, só para complementar um pouquinho esse assunto. E como é que foi, por exemplo, agora você começou a trabalhar no hospital particular, aqui em Braga. Sim. Como é que foi candidatura? Como é que funcionou? Não, é, eu, eu cheguei em junho e comecei a procurar os lugares onde eu tinha trabalhado. É, porque em certa forma você já tinha passado. Isso, e já voltei às clínicas. Estou no processo de contratação pelo hospital público também. E uma das colegas do hospital público de Braga, que é o hospital de Braga, soube que eu estava cá e me chamou. Ela é a organizadora da pediatria do hospital privado de Braga. Entendi. E aí eu fui convidada e já comecei. No dia que eu fui conhecer o hospital, eu já comecei. Que coisa boa. A trabalhar. Ótimo. Bom, então vamos começar agora um pouquinho o nosso assunto da pauta de hoje, né? Falando um pouquinho, vamos começar falando dos principais cuidados que a gente já começa a ter com a família, né, em geral, já dentro de casa. Para esse inverno e hoje, então, um dia bom para a gente falar sobre isso, viu, gente? É verdade. E aí, quem quer começar a falar? Pode se organizar. Tchau, tchau. Então, bateria. É, então, é assim, eu fiz um roteiro para falar um bocadinho sobre os cuidados de inverno. É assim, o inverno, no inverno as temperaturas são mais baixas, o tempo é mais seco, as crianças saem menos e ficam mais confinadas. E isso tudo aumenta a chance de infecções e resfriados e até alergias também. É assim, por que que no inverno as crianças ressecam? Principalmente os bebês pequenininhos, ressecam com muitas mucosas. Porque na barriguinha da mãe, o bebê está envolto no líquido amniótico, é tudo úmido, tudo quentinho. E quando eles nascem, que começam a respirar o ar, que no inverno está seco, não é? E frio, quase sempre eles ficam muito obstruídos. Quanto menor o bebê, pior. E o que mais? E para além disso, tem os outros cuidados que a gente tem que tomar. Para o narizinho, o que a gente pode fazer, que é uma dica que eu dou para os bebês de ambulatório, é lavar todos os dias o narizinho com soro fisiológico. Isso é muito importante. Eu usava essa dica no ambulatório, desde que o bebê nais, eu já dizia para a mãe, já pensando no inverno, na hora do banho, lavar o narizinho. Primeiro porque o narizinho fica sem as crostinhas e tal, e depois porque o bebê se habitua a usar o remédio no nariz. Exato, porque a via aérea do bebê é muito estreita, né? Então, qualquer secreção, qualquer coisa ali, já faz uma diferença, diferente do adulto, que tem uma via aérea maior. Então, a higiene com soro fisiológico é realmente ótima. Não só para lavar, como para hidratar mesmo as vias aéreas, não ficar aquele sangramento pela via aérea ressecada, é muito importante. E o bebê respira pela boca. Acaba a respiração de errado, né? É assim, já fica entupido, né? O que mais? Pensei em falar um pouquinho no banho, como dar o banho no bebê. A temperatura tem que ser um banho morno, por volta dos 36 graus, o ambiente tem que estar aquecido, entre 24 e 26 graus. O ideal é que quando se vá para o banho, já se leve tudo para o bebê, para ele não ficar andando pela casa pelado, não é? O que mais? O ideal também seria, antes do bebê entrar no banho, ligar um pouquinho o chuveiro, para o ambiente ficar mais úmido e mais quentinho, é mais agradável. Lavar o narizinho com soro. E é isso, acho que eu falei tudo no banho. Só aproveitar um pouco o gosto do banho. É porque assim, as mães que têm filhos alérgicos, atópicos, é sempre uma preocupação. Como que vai ser o banho? O banho é quente? O banho é gelado? Então assim, primeiro é bom senso. Ninguém no inverno desse vai tomar banho gelado. Então é exatamente o que a Erika falou, é um banho morno. Não é nem uma água extremamente quente, nem a água totalmente gelada. Sempre quebrar a friagem e fazer, para as crianças menores que ainda usam a banheira, fazer aquele testezinho botando a partir da mão, para ver se a temperatura está adequada. E para as crianças que são alérgicas, a pele resseca muito, principalmente no inverno. E tem as crianças que têm dermatite atópica. Então uma orientação é que os banhos sejam rápidos, não sejam banhos muito demorados. Que se use sempre num sabonete que tem um pouco de hidratante, né? Aqueles sabonetes mais molinhos e pouco sabonete. A gente geralmente orienta mesmo mais para as partes íntimas, para as axilas, o pescoço. Então isso é isso, é um banho curto com pouco sabonete. E quando a criança sai do banho, que a pele ainda está úmida, passar um hidratante. Isso é muito importante, porque a pele está úmida, absorve bem a hidratação. E você mantém pelo menos uma vez por dia. E se fizer isso, já diminui bastante a coceira. E o que muita gente também às vezes faz é usar esponja ou bucha, né? Para fazer... É enredendo... E isso é justamente o que não se deve fazer. Porque você tira a gordura da pele, né? Que protege e acaba coçando mais, né? E ressecando mais, acaba coçando mais. Então é um dos cuidados que a gente tem que ter no banho com os alérgicos. O que eu esqueci de dizer é que o ideal é dar o banho na hora mais quentinha do dia, entre as dez às duas. E para não levar brinquedo para o banho no inferno. Porque o banho tem que ser rápido. É verdade. Se não eles querem ficar ali brincando, não tem jeito. Porque a água é boa. E para as crianças um pouco maiores, quer dizer, já saíram da banheira, tem alguma recomendação específica para o banho? Principalmente essa, né? Você curta, se enxugar logo. Quando tiver com o cabelo molhado, secar logo o cabelo, né? Porque quando... É válido usar secador mesmo em criança? Eu e minha filha, eu uso. Os meninos usam secador. Da menina eu uso também. É porque eu uso de vez em quando, mas eu nunca sei se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado. E é bom que protege os piolhos também. E evitar sair com o cabelo molhado também. É também uma dica para o banho, né? Por isso o ideal é secar o cabelo. Não pensei nos piolhos, mas é verdade, eles não gostam do secador, né? Olha só. E a questão de medicamentos? Por exemplo, o pessoal que está lá no Brasil me pergunta muito isso. Alexandra, aqui no Brasil, meu filho, principalmente para quem tem algum problema respiratório, crônico, alguma coisa, alergia, não sei. Ah, meu filho, toma esse remédio. Como é que seria essa questão da medicação? É basicamente a mesma? Vocês já chegaram a passar para... É basicamente a mesma. Na verdade é só ter o componente, né? É assim, o que eu faço desde que eu vim para cá em 96, é que o que eu sei é o nome da substância. Que é o que é importante para eles trazerem, tá, gente? Isso, é o nome da substância. E tem tudo aqui, tudo. Todos os medicamentos, até própolis já encontra aqui para botar na garganta, que não havia. Já o Edera, que é um espectorante, o Edera Helix, que é também a base de planta, também há. Em toda a medicação de quem faz tratamento de bronquite, de rinite, é basicamente a mesma. Alguns têm até o mesmo nome do Brasil, mas trazendo o nome do princípio ativo é bem tranquilo de conseguir. Ótimo. Então, isso é uma ótima dica, né, gente? Então, quando estiver na organização lá da mudança, fica atento a isso. Então, traz o nome da composição que chega aqui, essa mudança, esse ajuste é fácil. Hum, hum, com certeza. Ok. E, tá, nós pensamos falar um pouquinho desses cuidados dentro da casa e fora da casa. Por exemplo, levando as crianças para a escola, que eu, por exemplo, enquanto mãe, eu sofro pra caramba. De imaginar esse horário às sete e meia da manhã, tá lá, esse frio. E a gente fala, meu Deus, tá lá debaixo do cobertor quentinho e tem que ir para a escola cedo. Como é que é isso? Tem alguma dica de preparação? É o que eles usam, né? Eu se vesti em camadas, né? Aham. Botando sempre uma camisetinha por baixo, a blusinha térmica, casaco, gorro, tudo que tem direito, né? É, é isso aí. Os meus arrumaram uma estratégia que eu achei, assim, muito interessante. Na verdade, eles na hora de dormir, eles já dormem com a térmica. Porque aí, de manhã, na hora que acordam, não tem o trocar a roupa, só coloca. Não tinha pensado nisso. Bom, toquinho, toquinhas, os gorrinhos, as luvas, cachecóis, tudo isso é recomendado. É assim, eu me preparei para falar um pouquinho sobre as roupas do bebê. Bebê. É, é assim, a primeira coisa, é o que a Juliana já disse, que é usar as camadas. Então, botar o bórezinho, depois as camadas de roupinha. É importante pensar que o bebê tem sempre que estar de gorrinho, porque 25% da área corporal do bebê está na cabeça. Então, tem que manter aquecido, mesmo em casa, o que mais? Evitar a roupa de lã e, se gostar de roupa de lã, colocar sempre o malgodão por baixo, porque a lã não absorve o suor, então o bebê fica úmido. Além disso, ainda tem bebê que tem alergia à lã, que piora o exanatópico, não é? É, o que mais? Usar luvinha nos bebês e sapatinho aquecido. Eu usava muito nos meus, quando bebês, aqueles macacõezinhos de flanela ou de algodão grossinho, que vinha do pé até uma roupa só, para dormir. Inclusive, porque está para dormir, existe, primeiro não dormir com o bebê na cama nunca, não é? Existe o risco de sufocação, então o ideal é você usar a roupa de cama só até o peitinho, presa embaixo, ou usar uns saquinhos de dormir que existem aqui, que no fundo é uma roupinha que veste aqui em cima e embaixo é um saquinho. Então, até para trocar, você abre o saquinho e pode trocar a roupinha sem desfazer muito a roupinha do bebê. E não corre o risco de descobrir, né? Isso, e está sendo um desafio. Aproveitando que ela falou da roupa, da roupa de lá, uma coisa importante, porque como aqui a gente tem as espações, né, bem definidas, e as roupas de inverno, então, ficam guardadas, né, a um período. Exato. Então, quando a gente vai usar as nuvas, elas têm que estar lavadas, porque esse período de ficar guardada fica com cheiro, fica úmida, né? Então, é importante as roupas estarem, não só as roupas, mas os cobertores, né? A gente fazer todo esse processo de higiene, de lavar, de botar para secar, aproveitar o dia que tem sol, para botar um pouquinho no sol, para tirar ácaro, para tirar as coisas que causam, principalmente nas crianças que têm problemas de alergia, tirar os alérgicos, né? São os indutores dos problemas respiratórios. É, eu tenho pouco espaço, né? Eu aspiro tudo. Toda a minha roupa de inverno, no verão, está em saco de aspiração, que fica um volume muito menor, e quando você tira, ela está seca, sem cheiro, é a melhor coisa do mundo. Eu também delito. Então, você já, na verdade, terminou o inverno, já lava... E guarda em sacadinha, sabe que aspira. O que é interessante, porque você pode aproveitar o sol mesmo, porque esse período de inverno é até difícil a gente lidar. É difícil secar a roupa, né? É. É um desafio, né, pra gente? A gente realmente tem que recorrer à secadora mesmo, né? É um desafio. É. Eu recomendo secadora para quem tem criança pequena. É, ainda mais que o volume de roupa... De roupa é muito grande, é. Normalmente, a gente tem uma troca por dia. Na hora do banho, você foi ali e fez a sua troca. E o pijama, depois. Mas a criança, não, né? A criança é uma urina que vaza. E nessa época do frio, eles fazem mais xixi mesmo. Às vezes, escapam xixi na cama à noite, por causa do frio. Não tem jeito. Exato. É muita roupa. Bom, e agora no inverno, então, quais seriam as doenças mais comuns? As famosas viroses, né? As viroses respiratórias, né? As gripes, os resfriados. É que eu trabalho em emergência. A maioria dos atendimentos... 99%. São por conta dos problemas respiratórios. Então, assim, uma coisa que é muito comum, que é uma tendência, é no inverno a gente fechar a casa, né? E as escolas também fecham. Aqui? Aqui, com certeza, tudo fechado. Porque a circulação do ar, né? Não tem a renovação do ar e fica um monte de gente doente no ambiente fechado. Então, justamente o que a gente não deve fazer, né? Fechar tudo. É, mas ao mesmo tempo, aqui, por exemplo, se você não deixa a sua persiana fechada, você congela a sua casa. E aí, o processo de aquecimento da casa se torna muito mais difícil. Então, é um desafio. É um desafio. Tem que escolher uma horinha do dia e deixar uma frestinha da janela aberta, né? Não, o melhor horário é o horário do sol. Mas a gente não tá em casa, né? Normalmente não está em casa. Mas é o ideal. Então, assim... Pra entrar o solzinho. É. São os resfriados, as gripes. Nos bebês, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com as bronquiolites, né? Que são infecções virais também, mas que às vezes levam um quadro um pouquinho mais grave. E tem que ter esses cuidados pra acabar não virando uma pneumonia, né? Geralmente, os quadros virais são autolimitados. É aquele que a gente brinca que vai melhorar com médico ou sem médico. Ou apesar do médico. Ou apesar do médico. Que são aqueles cuidados do tempo da vovó, de repouso, de se alimentar bem, de se hidratar, bastante líquido. Aliás, o melhor xarope que tem é água, né? Porque o que mais fluide fica é a secreção. Então, é aquilo que vai melhorar com ou sem médico. Se já é um quadro mais arrastado, né? Que já tem 5, 7 dias e não tá melhorando. Então, tá na hora de procurar um médico. Porque pode ser que tenha alguma coisa por trás disso, né? Que tem que ser... Tá persistindo. Tá persistindo. E os pacientes alérgicos, os pacientes que tem bronquite, rinite, são os que mais sofrem no inverno mesmo. Por conta da própria baixa temperatura e desses fatores que a gente já conversou. É. Dos alérgicos. A verdade é que a maioria é virose. E, inclusive, eu ouço muito, assim, amigos e dizem... Ai, mas eu levo meu filho ao médico, é sempre virose. Eu ia falar isso aqui agora. Então, essa história de... Ah, mas nem vou porque é virose. Eu já sei que é virose. É porque é virose mesmo. É, eu acho que assim, tá com febre, passados 48 horas, 2 dias, tem que procurar o médico. Se foi ao médico e tal, é mesmo viral. Tá no quinto dia, continua com febre, tem que procurar o médico de novo. Pra escutar, porque às vezes pode... E uma coisa, assim, né, que curiosa... Porque muita gente acha que a tosse é uma coisa ruim. É verdade. E, na verdade, a tosse é um sinal de alerta pra gente. É porque tem alguma coisa que tá acontecendo ali e o organismo manifesta através da tosse. Ou é uma secreção que tá no pulmão e que precisa ser mobilizada. Ou é um paciente que... No caso, um dos pacientes que tem bronquite que faz o broncospasmo, que é o chiado, que que eles chamam de pêra, né, então tá sinalizando que tá na hora de entrar com a medicação. Então, tanto que não se usa mais o xarope e sedativos, né, que cortam, eliminam a tosse por sedação, porque a tosse, ela é importante. Não se usa, não devia usar. Não é, não é correto. Você trouxe algumas coisas pra mostrar pra gente? Trouxe, vamos lá. Então, hoje em dia, né, e aqui em Portugal, a Erika também já tava comentando com a gente, o tratamento dos pacientes com doenças respiratórias é feito preferencialmente pela via inalatória, né. E uma coisa que é muito prática e que a gente recomenda pros pacientes é usar o espaçador, que é a aerocâmera, né. Na verdade, que é esse aparelhinho, que substitui facilmente o nebulizador, porque ele não depende de tomada, não depende de ter que misturar o soro fisiológico, não faz barulho. É uma coisa que é muito rápida, então não fica aquela coisa de ficar horas na nebulização, que irrita a criança, que perde, acaba perdendo um pouco da medicação. Muitas mães têm medo, falam assim, ah, meu filho vai ter que usar a bombinha, né, que não é nem o nome correto, que são as medicações em spray, né. Algumas são de uso contínuo e algumas são pra uso no caso da crise, né. E como é que faz, então, essa aplicação? Isso não vicia, não ataca o coração, nada disso que é o maior medo das mães, né. É, se tira a tampinha, agita, coloca sempre na posição pra cima, nunca de lado, nunca pra baixo, e vai posicionar no roxinho da criança, pegando o nariz e boca, nessa posição. Tá, vou botar aqui na minha bonequinha, tá um pouco grande pra ela. Então, depois aperta, né, cada paciente tem a sua dose, geralmente tem uma dose. Faz o spray e conta durante 10 respirações, ou pra mãezinha, ou pai, né, que não sabe contar a respiração, conta 10 segundos. Acabou, tira, sempre lavar a boquinha pra tirar o excesso da medicação e acabou. Simples. É muito mais simples do que ficar usando o nebulizador e tira realmente as crianças da crise ou faz o tratamento de prevenção de não entrar na crise. Olha, isso aí, compra-se em farmácia. Compra-se em farmácia. Saindo um pouquinho das crianças agora, e os idosos? O que a gente pode falar para os idosos? Os extremos, né. São os extremos, né. Então, os idosos são os mesmos cuidados da criança, né, que a Erika já comentou, de se agasalhar, de proteger as extremidades, né. E agora nós estamos na época da campanha de vacinação da gripe, né, começou agora em outubro, aqui em Portugal, e é super importante. Aqui é obrigatório, quer dizer, obrigatório, a partir dos 65 anos, né, mas eles recomendam que pessoas com mais de 60 também façam, ou para pessoas que têm problemas crônicos de saúde, né, e já está disponível, acho que até o final do ano, né, até em outubro. E a gente, assim, que está nesse meio, que ninguém preocupa com a gente? Então, a gente tem que ter uma prestação médica, né, e nas farmácias, porque a campanha dos idosos é gratuita, né, mas tem disponível nas farmácias, tendo a receita médica com co-participação. É, assim, não é caro, eu não sei quanto tá, podia ter visto. Porque eu tomava todo ano lá no Brasil, depois que eu vim pra cá, eu não tomei mais. É, as crianças também no Brasil são abrangidas pela campanha, né, os menores de 5 anos. É, exatamente, então, na verdade... Mas eu acho até porque a gente tem uma população de idosos muito grande. É muito grande, é, com certeza. E acho que eles compraram mais de 1 milhão e 400 mil doses de vacina, tem bastante dose aí para os idosos. Aproveitando que a gente tá falando agora dos idosos e a questão dos cigarros, né, dos tabacos, porque é bem, bem forte isso aqui, né? Forte, isso aqui é uma cultura bem presente, né? É, bem fumadora, bem fumadora. E, assim, o tabaco, ele é o inimigo número 1 das vias aéreas, né, nenhum pneumologista vai ser a favor. Ele é um grande irritante das vias aéreas, né? E principalmente, assim, para as crianças, uma recomendação que a gente sempre dá é que os pais falam assim, ah, mas eu não fumo dentro de casa, eu não fumo perto dele. Mas o cheiro fica. E o cheiro fica na mão, no cabelo, na roupa, no hálito. E as crianças pequenas ficam muito no colo. Então, é aquilo que eu sempre brinco no consultório. Mas cada vez que fumo um cigarro, tomar banho, escovo o dente, lavar a roupa, lavar a mão, não faz. Então, assim, realmente, não só dentro de casa nunca, mas evitar o máximo, né? Que é realmente, para quem tem criança com alergia e para as próprias pessoas que fumam, é extremamente prejudicial. Bom, gente, acho que essa prosa de hoje foi super útil. Acho que vai responder muitas perguntas, né? Que vem chegando, principalmente, vai chegando, vai começando a esfriar. Olha que a gente nem chegou no inverno ainda, mas vai começando o tempo a esfriar. Realmente, essas dúvidas e, principalmente, para quem está lá no Brasil, os medos, né? De enfrentar esse frio, principalmente, para a gente que está aqui no Norte. É, Erika, você gostaria de concluir para a gente com algumas orientações? Sim, sim. É assim, eu vou falar, então, um pouquinho de umas medidas simples, que a gente, muitas vezes, nem dá muita bola, para evitar as infecções respiratórias nos bebês. O primeiro é o narizinho, lavar sempre o narizinho, como eu disse. Lavar as mãos, é uma dica importante, porque muitas vezes a gente não pensa nisso, principalmente as visitas que vêm visitar as crianças, os bebês, tem que lavar as mãos. Se tiver constipado, resfriado, não chegar perto, de preferência, até nem visitar o bebê, não é? Seria o ideal. Outra coisa, é uma coisa que me espanta muito, os pais levarem os bebês recém-nascidos para o shopping. Ah, eu fico enlouquecida com isso. Shopping é o pior lugar que existe para um bebê, porque assim, é barulhento, é fechado. Muitas vezes o bebê nem tomou as primeiras vacinas, não tem nem dois meses, porque a gente que conhece vê que o bebê recém-nascido não é para levar para o shopping, não é? Porque é um lugar ruim para os bebês. Tem que levar os bebês para passear, mas que seja num horário mais quentinho, em ambientes abertos, não é? Preferencialmente. É, o que mais? Manter, claro, uma dieta equilibrada, oferecer bastante líquido e vacinar os bebês. Fazer as vacinas todas. Uma recomendação importante que como pediatra não posso deixar de fazer é a amamentação, que além de alimentar o bebê, ajuda na imunidade dos pequeninos, não é? O que mais? O bebê pequenino não está com a imunidade completa, pronta. Então, muitas vezes ele não tem febre. Então, o bebê, até os três mesinhos, que está com tosse, pensando na bronquiolite, que está resfriado, tem que procurar o médico. Especialmente se fizer febre alta, se deixar de mamar, se ficar com dificuldade respiratória, respirando muito rápido, se ficar roxinho, tem que procurar um serviço médico. É muito importante. Aproveitando também, para acrescentar um pouquinho o que você falou, acho que é a questão da atividade física, para as crianças maiores. É muito importante, porque qualquer atividade física. Às vezes a mãe pergunta, mas tem que fazer natação? Quem tem problema respiratório tem que fazer natação? Não, tem que fazer qualquer atividade física. Não adianta botar o menino na natação se ele não gosta. Não vai funcionar. É que não vai, então não vai funcionar. O importante é a criança fazer qualquer esporte, porque está trabalhando a parte aeróbica, está ajudando a musculatura acessória. Então, isso acaba sendo muito importante para desenvolver a musculatura, evitar, facilitar a tosse, trabalhar mesmo a questão da respiração, de não acumular secreção. Então, atividade física, além de todos os benefícios que a gente já conhece, para a parte respiratória também é muito importante, seja ela qual for. Bom, meninas, para que a gente encerre essa prosa de hoje, super agradável, super útil, tenho certeza que para quem está lá no Brasil e que vive essa angústia e essa ansiedade e medo de estar realmente enfrentando o inverno aqui em Portugal, então achei fundamental e de muita utilidade. Obrigada pela presença. Mas para a gente terminar, eu queria que vocês deixassem alguma mensagenzinha, alguma que seja para acalmar, que seja para incentivar, que seja para alguma coisa construtiva que a gente possa deixar para o pessoal que está nos assistindo daqui de Portugal e para o pessoal que está lá no Brasil se preparando para estar aqui junto com a gente. Olha, acho que as pessoas podem, em questão de vir com criança, podem vir despreocupadas. Afinal de contas, tem várias crianças que nascem, mas que vivem aqui. E tem tudo, as pessoas não precisam se preocupar com a questão de vai ter alguma coisa que eu tenho que levar, que não tem, tem. Acho que para quem está chegando, é válido trazer uma farmacinha, do que está mais acostumado a usar, para fazer a transição. E a questão do inverno é o que a gente já conversou aqui, é se agasalhar bem e encarar isso aí da melhor forma possível. Tem uma coisa também interessante, porque quem está vindo agora tem roupinha térmica. Eu, quando vim em 96, não tinha nada disso. Era a mesma dureza brava. Ela sentiu frio nele. Os aquecedores, tudo já evoluiu. E outra coisa também, a criança é muito mais resistente do que a gente. Eu olho para os meus filhos, eu estou com 15 casacos, eles estão com um, dois, uma blusinha polar e um casaco. Aliás, com os meus na rua, tem que ficar brigando para o casaco. Não, o meu caçula está indo para a escola com esse tempo sem casaco. Ele põe aquela, uma coisa que tem um carapuço, um casaquinho fechado, assim, aqueles que tem... Aqueles coletinhos? Para ele está ótimo. E eu com três casacos. Blusa térmica e camisa de interior. Exatamente. Ok, meninas, muito obrigada pela presença. E lembrando de agradecer o Pão Brasil, através da Letícia, que nos deixou, nos brindou aqui hoje, né? Nessa mesa maravilhosa, trazendo esfirras e bolinhos de fubá. Olha só, gente, o que nos espera. Vou deixar os contatos aqui nas descrições para vocês. Continue nos acompanhando. Nos encontramos no próximo Chá e Prosa. Deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.